Bom dia, gente! Olá! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade. Eu pensei que era onda, eu não sabia que eu tava no ar mesmo não, viu, minha gente? A pessoa não ouviu aqui dentro nada não, tá? Mas daqui a pouco aparece algum som aqui. Olha só, você que tem doutrinação 11, é aê! Porque hoje é sexta! Hoje tá assim o programa, ó! Hoje tem peça, hoje tem fantasma no programa. Hoje tem sanfona no programa. Não é saxofone, é sanfona. Hoje tem a sua participação, hoje tem agora premiado com a Peixaria do Almirante. Hoje tem o WhatsApp. Hoje tem muitos beijos pra você que tá acompanhando a gente aqui ao vivo pela TV em Tempo. Hoje tem 991-537-959. Mande seu vídeo, mande sua mensagem, mande a sua foto. E hoje é dia 20 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira! Eu queria tanto alguém comigo dançando aqui, mas nunca aparece, né? Eu tô dançando diferente. Eu tô dançando diferente, ó, tu viu? Igua! Matrix! Vamos lá, minha gente! Vamos participar ligando! 3-3-0-7-3-9-5-1-3-3-0-7-3-9-5-1-3-3-0-7-3-9-5-2. São os nossos telefones pra contato. Por favor, foto na tela. Vamos lá! Cadê a foto? Foto dos beijos. Quero mandar um grande beijo. Não, vai ter não, é? Um grande beijo pra turma de gestão da nossa querida Elisângela. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa Elisângela, ó. Esse aqui é um monte de gente que é gestor de empresas aí, tá todo mundo se atualizando, colocando os conhecimentos em dia. Mas o pessoal que é perigoso aqui dessa foto mesmo é o Miguel. Olha o Miguel aqui atrás, ó. Olha o que o Miguel fez com o colega aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse forte aqui, ó. Olha o que... Miguel! Miguel foi fazer assim, mirou errado, acertou a cabeça do colega. Miguel, a gente não faz isso? Um grande beijo pra todo mundo aí da turma da Elisângela, do curso de gestão lá da FIAN. Beijo pra vocês, hein? Tá lá do beijo. Lili, já te paguei, tá o que eu te devia. Vamos lá, minha gente, que tem peixaria no fim de semana. Sabe que hoje é sexta. Sábado tem que ter um peixinho, ou domingo, não sei que dia. Mas tem que ter peixe em algum desses dias aí. São 11 horas e 3 minutos e você pode levar pra casa, olha aqui, ó. Peixaria do Almirante. É o nosso agora premiado de hoje. Então você que tá aí do outro lado já sabe que o agora premiado é Peixaria do Almirante. Como é que faz pra participar? Como é que faz pra participar? 3307-3950, telefone pra contato, pra você comer esse peixe as cabeche. Esse piraram-cucu-molho de camarão. Carla Alencar, um grande beijo pra você, Carla. Essa caldeirada de tambaqui no Tucupim e Jambu. E também, manuninho, tô indo. Peixaria do Almirante, 3307-3950, telefone pra contato. Pra você que tá aí do outro lado, atender Peixaria do Almirante. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Ok? Repita! Peixaria do Almirante e procura a Carla Alencar. Que é a Carla que toma conta lá do negócio lá. Viu? E faz a comida ficar uma delícia. 11 horas e 4 minutos, Peixaria do Almirante fica lá no Santo Antônio. Preste atenção. Santo Antônio, põe o endereço de novo aí, minha gente. Pra eu ver se é Santo Antônio mesmo. Eu só sei chegar e comer, né? É isso mesmo, lá no Santo Antônio, na Avenida Padre Cavaleiro. O melhor da Peixaria do Almirante é a vista. Todo o rio ali, o rio negro e mais a ponte. É uma vista, assim, surreal. Além de comer bem, você ainda fica com uma vista surreal. 11 e 4, eu quero mandar um beijo pro meu querido Anderson Luiz. que está aqui nessa câmara. Bem aí? Tudo certo? Que a pessoa é tão alta que ela não precisa nem ficar em pé, né? Tá ótimo aí, né? Olha só a gaiatice, olha. Dá um look aí, dá um grau aí, olha. Aê! 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Fica ligado no que a gente está preparando pra você hoje. Vamos lá, hoje está aqui. Defensoria Pública realiza cadastros das famílias dos presos mortos na rebelião nesta sexta e sábado. Hoje e amanhã serão dois dias em que a Defensoria vai colher informações sobre os parentes daqueles que foram mortos no massacre do dia 1º de janeiro de 2016 no Complexo Penitenciário Anís de Jobim e na Unidade Prisional do Puraquecora no dia 2º de janeiro, onde 4 outros presos foram mortos. 56 presos no dia 1º e 4 no dia 2º. No Alvorada, Zona Oeste da capital, mulher é presa. Gente, olha só que notícia. Depois de tentar jogar o próprio filho de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, em um bueiro. Aí eu lembro da história do meu pai, que meu pai diz o seguinte, tem mulher que nasceu para parir. Pariu, mas não é mãe. E a gente vai trazer esse destaque hoje aqui no programa da comunidade. Também, em Parintins, homossexual é morto a facadas. É destaque de polícia que a gente traz lá da ilha com o Tadeu de Souza. Você que está do outro lado, fica ligado que esses e outros destaques a gente vai trazer de polícia. Tem mais ainda. Coronel David Souza é o novo comandante da Polícia Militar do Amazonas. Ele foi nomeado pelo governador e, a partir de agora, é ele que comanda o policiamento militar. Não acaba aí, não. A gente também traz mais informações. Falamos de Polícia Militar? Vamos falar da Polícia Civil. Teve notícia essa semana de que ia ter greve. O Supremo Tribunal Federal suspende a greve dos policiais civis. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já havia sido mencionada a situação da greve dos policiais civis que estão pleiteando reajuste de salário. E a gente vai trazer aí para você que o STF suspendeu a greve. Não vai ter greve, pelo menos por enquanto, segundo determinação do STF. Tem denúncia da comunidade também, tem denúncia da comunidade lá do Valparaíso. Fred Rocha está ao vivo lá no Valparaíso e vai trazer para a gente a denúncia da comunidade. Fred, bom dia. O que tem por aí? Verdade, Marcelo Asmar. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. O velho problema da falta de infraestrutura nos bairros mais distantes, principalmente aqueles localizados na zona leste e norte da capital. Esta aqui é a zona leste. Este o Valparaíso, como você já o bem disse anteriormente. E este aqui o Igarapé, que tem tirado o sono das pessoas que já moram aqui há mais de 20 anos. Então não é um problema que começou ontem, portanto, inclusive a prefeitura já fez até um trabalho aqui de dragagem deste Igarapé. Mas não como a comunidade daqui gostaria que tivesse sido feito, porque o local ainda está raso, só foi feito aqui com alargamento e a comunidade quer outros serviços. Não é só isso aqui não. Por conta dessa situação, quando chove, tudo fica inundado. Tem um vídeo, para você que está acompanhando o programa agora, você vai ver esse vídeo, como fica esta área, Marcelo Esmar. É bem difícil a situação das pessoas que moram aqui nesta área. A quadra também aqui do bairro fica inundada. São muitos problemas. A comunidade está reunida aqui. Daqui a pouco nós vamos falar com eles. Eles vão reivindicar mais um problema de falta de infraestrutura aqui na capital. Você que está acompanhando o programa agora, não sai daí, acompanha, porque é mais uma denúncia da Zona Leste aqui de Manaus. Os repórteres cinematográficos e os salários vão mostrar aqui, né, quantidade de lixo que tem também, que a gente vai já mostrar para você que está no programa agora. Portanto, mais uma denúncia. Você que está acompanhando o programa agora, não sai daí. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, né. O programa desta sexta-feira já está no ar. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.